Uma ação policial resultou na prisão de um homem de alta periculosidade na região de Jequitonha. O foragido da justiça foi para uma área de mata e vivia em um sítio com o filho e o amigo. Foram cinco horas de observação dos militares até o momento exato de invadir a casa. Fantone Pesso esclarece essa história pra gente aqui. Boa tarde pra você, Fantone. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nico Mendes, a Polícia Militar de Almenara, 44º Batalhão, montou uma força-tarefa para localizar dois foragidos da justiça. A polícia recebeu informação que um dos mais procurados foragidos da justiça do Nordeste Mineiro estava escondido numa mata na zona rural da cidade. E aí, por várias horas, os militares fizeram um cerco e observaram até que identificaram o ponto exato onde o suspeito estava. A partir daí, o cerco começou a se fechar até que o cidadão ficou escondido dentro de um imóvel. E aí, mais outra série de negociações, mais horas de negociações, até que ele resolveu se entregar. Esse cidadão, conhecido como Rafael Apocalipse, ele é o mais procurado foragido da justiça na cidade de Getinhonha, Medina, Araçuaí e Taubim. Ele é envolvido em crimes de roubo, homicídio, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e estaria numa fazenda que foi cercada pela polícia. O detalhe é que, ao cercar essa fazenda e prender esse cidadão, a polícia descobriu, Nicometos, outro foragido da justiça do Ceará, que também estava com ele, fazia escolta dele. Então, a polícia saiu para procurar um foragido, encontrou dois e, depois de muita negociação e muita ação desse cerco, Nicometos, para prender esse cidadão muito perigoso. Inclusive, ele tinha ações de roubo de carga nas BR-251, 116, Nicometos. Deu trabalho, mas a polícia conseguiu pegar esse cidadão sem nenhum problema, sem nenhum policial ferido. Uma ação que vai dar muita paz e tranquilidade ao Nordeste Mineiro, Nicometos. Paz e tranquilidade ao Nordeste Mineiro. Fantônio e Fantônio, penso, daqui a pouquinho você volta, é. Quando eu chamava Fantônio, eu estava lembrando do caso lá do brasileiro, né, que está foragido de uma prisão lá em Pensilvânia, que chama lá? Pensilvânia? É. E agora disse que invadiu uma casa lá e pegou a arma de alguém lá, ó. É, ué. Tem quanto tempo que ele está foragido já? Aqui, o caso semelhante aqui. Eles estão chamando esse rapaz lá dos Estados Unidos de Lázaro. É outro Lázaro. Ó, o Fantônio contou o caso igualzinho aqui, ó. Igualzinho.